Este ano, os cursos de hotelaria e turismo da UFPE comemoram 20 anos de existência. Em 1995, ocorria a aula inaugural do curso de turismo e o primeiro vestibular de hotelaria. Mas os cursos eram vinculados a departamentos e centros diferentes. Apenas no ano de 2009, os cursos passaram a integrar o departamento de hotelaria e turismo da UFPE vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade. Quando a gente conseguiu um corpo docente mínimo para criar o departamento, a gente fez esse projeto, submeteu ao reitor e a gente então conseguiu criar o DHT vinculado ao CCSA. Hoje, somos um departamento único com dois cursos irmãos. Eu digo dois cursos irmãos porque não são gêmeos, cada um tem a sua identidade, mas tem bastantes afinidades. Localizado no prédio totalmente reformado, o departamento hoje conta com salas de aulas mais amplas, auditório e dois importantes laboratórios para a formação prática dos alunos. O laboratório de bar e restaurante conta com espaço para o treinamento do serviço pelos estudantes, assim como o laboratório de hospedagem, que nos faz sentir fora do campus. Já a Plantur Junior, a empresa júnior do departamento, atende aos dois cursos desde 1999. Aqui, os alunos elaboram projetos de turismo e hotelaria e de organização de eventos. Geralmente, as pessoas que chegam do curso, elas não têm muita experiência, vieram do ensino médio. Então, a Plantur Junior ajuda a gente, o que a gente está em sala, a gente aplica aqui na Plantur, para realmente entrar no currículo da gente. E quando a gente for entrar no mercado de trabalho, a gente já tem um currículo mais aperfeiçoado, para poder ter mais oportunidade no mercado. Outro importante espaço do departamento é o núcleo de pesquisa e informação, pensado ainda em 2008 pelos próprios alunos, e que agora ganha forma e funcionamento. A ideia central é fomentar a pesquisa. Toda a produção científica que foi produzida desde a primeira turma de hotelaria e turismo, se encontra aqui, disponível para consulta, tanto dos nossos alunos como da comunidade. Fora isso, a gente busca reunir bancos de dados, bases de dados que a própria UFPE já adquiriu. Então, a gente vai socializar e tornar esse lugar aqui um centro de produção, tanto acadêmica como também nos aproximando da sociedade e do mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.